Cara, eu acho que assim, tirando a parte do lado místico, eu acho que vale a pena a gente ver as pedras pelo que elas são capazes de nos oferecer em termos de visão mesmo, de beleza, de conhecimento, quer ver? Tipo, a parte joia mesmo, peças, decoração... Eu acho que nem precisa ser joias pro cristal ter uma beleza, né? Eu acho que mesmo as coisas mais simples... Isso não é meio fútil? Será que é fútil? Vou tocar o cara agora. Porque, por exemplo, se você tá num ambiente, seu quarto, sua casa, seu escritório, você sentiria legal se ele fosse um ambiente que tivesse, por exemplo, só essa mesa, sem essa planta, sem grandes decorações... Não, tem o cenário, né, do podcast. Então, eu acho que cada pessoa tem um gosto. E tem pessoas que tem esse gosto de uma decoração mais voltada pro natural. E as cores que um cristal, que uma pedra pode trazer pra esse ambiente... Ai, tá bom, tá bom. Não desceu tudo, não. Desceu, mas ele tá aqui. No último episódio, o Fortini explicou a diferença entre regurgito e vômito. Tá no regurgito aqui. Meu Deus do céu, velho. Vai, continua. Desculpa. E eu acho que, tipo, pra você comprar, pra trazer uma alegria pro seu ambiente. Pessoal que faz Feng Shui, eu acho super justo usar pra Feng Shui. Não só por uma questão energética e tudo mais, mas uma questão de você se sentir bem. Se você se sentir bem tendo um cristal, tendo uma pedrinha ali, ótimo. Tem pessoas que não gostam. E tá tudo certo. Mas, existem muitos... Cara, tanta variedade que você não precisa ir pras joias e tudo mais pra achar peças incríveis. Por exemplo, isso aqui é uma das pedras, um dos cristais mais comuns, que é o cristal de quartzo. Cílica e oxigênio. Só que essa peça aqui, por exemplo, ela mostra bem as diferentes eras de cristalização. Deixa eu ver, põe um pouquinho mais pra cá, assim, pra gente ver. Aí tá bom, aí tá bom. Porque aí você fica na luz, perfeito. Tá vendo? Aham. Você tem as diferentes eras de cristalização, meio que marcadas dentro do cristal. Caraca, isso é muito legal. Cada linha desse daqui representa alguns milhares de anos que levou pra se resfriar. E aqui caiu uma pequena camada de poeira, depois formou outra cílica, camada de poeira. É a história, né, do solo do... Se a gente pudesse pegar e retirar uma amostra desse daqui e fazer a datação do carbono, poderia dizer exatamente quando se formou esse cristal. E dependendo da localização e tudo mais, você consegue tirar algumas conclusões de eventos geológicos que aconteceram naquela época, em determinado período. Muito louco. Existe alguma forma de garantir, por exemplo, que o cristal é legalizado? Que ele não tá sendo super explorado? Que ele não veio de alguma mina de trabalho escravo? Não. Não existe nenhuma forma de garantir isso? No Brasil, não. No Brasil, não. Fora, muito provavelmente não. Isso é uma coisa meio foda. Tudo tem seu lado ruim. Vamos falar um pouquinho do lado mais pesado dessa questão de extração mineral e de pedras e tudo mais. Vamos lá, Fadelmar. Como é que é? Tem que fazer a mineração lá, é... Como é que chama aquele negócio lá que ele falou que tem que fazer? De vez em quando ele fazia. Dá uma peneirada lá, tá ok? Tem que dar uma peneirada, né? É, vai se foder. Vai virar garimpeiro. Isso, dá uma garimpadinha, tá ok? É crime, dá uma garimpada agora, ele falou. Dependendo do solo, né? Exatamente. Dependendo do território onde você estiver, é crime sim, porra. Tô segurando aqui pra não afetar o nosso som, né? Que você sabe que aqui o microfone, ele é uma questão mais cenográfica que qualquer outra coisa, né? É um podcast de biólogo. A tecnologia aqui é tudo no improviso. Mais ou menos, tem... Meu amor aqui. Eita, olha, beijando o PC aí. Caramba. Mas enfim, não tem como, como é que é, fiscalizar. Não tem. Atualmente não. Não tem muitas leis que garantem a segurança do garimpeiro. Então, um dos grandes problemas, não só no Brasil, mas em outras regiões de alta exploração de solo, como a África, a própria Austrália. A Austrália tem um pouquinho mais de proteção, mas mesmo assim não é o suficiente. Um dos grandes problemas é a exploração de pessoas. Não de trabalho escravo, propriamente dito, mas assim. Você é um pequeno produtor que você tem o seu solo ali e você descobre, por exemplo, um veio de, sei lá, vamos falar de uma pedra que é boa, que tem aqui no Brasil bastante, e que consegue vender por um preço legal, opala no Nordeste brasileiro. As opalas no Nordeste brasileiro são as cilindas mais lindas do mundo, só perde para as opalas australianas. E você é um pequeno fazendeiro que tem soltero. É igual os cangurus, né? Os cangurus brasileiros só perdem para os cangurus australianos. Igualzinho. E aí você conseguiu explorar lá. Exploração de minerais não é tão fácil, porque a maioria das vezes você vai ter que cavar um pouco o fundo. Explodir, né? É. Às vezes precisa de uns sedimentos que você precisa explodir, se for uma rocha muito dura. E se você achar um acendimento, um tipo de cristal muito frágil, você tem que explorar na mão, para não danificar as principais pedras e tudo mais. É uma coisa braçal, é uma coisa que exige um certo investimento, principalmente de tempo, e que essa pessoa que tirou a pedra do solo vai receber o menor valor possível. Essa pessoa que teve todo o grande trabalho vai ser a pessoa que menos vai receber. A pessoa que explorou o solo que vai ser mais explorada. Exato. Exatamente. E aí ele acaba vendendo para, principalmente, distribuidoras ou pessoas que já tem um âmbito um pouco mais nacional, ou até mesmo internacional, que vão comprar essas pedras com valor baixíssimo e revender com valor altíssimo. É igual tráfico de bicho, né? O caçador que pega o bicho do mato mesmo, ele, meu, tira pouquíssima grana. Para ele, geralmente, é suficiente para sobreviver, justamente por isso que ele continua fazendo, que é a única alternativa, digamos assim, viável para ele, né? Não dá muitas vezes para você culpar, assim. Lógico que dá para você penalizar legalmente, judicialmente, mas se você chegar e culpar, falar, puto, o cara é um monstro porque ele faz isso, muitas vezes você precisa entrar na realidade do cara e entender por que ele faz isso. Às vezes o cara não tem estudo nenhum, instrução nenhuma, tem 15 filhos lá, como é que ele vai pôr dinheiro na casa? É, comida, né? Na casa. Às vezes a única forma que ele aprendeu de ganhar dinheiro é isso. Caçando bicho ou garimpando num lugar, às vezes, que não pode. Exatamente. Então é uma questão muito complicada, né? É, é uma questão muito complicada. Envolve muitas questões sociais, além de questões legislativas, porque as leis são amplas, então dá certos entendimentos, dá certas... Margens. É, tem umas margens muito bizarras aí. E aí Obrigado.